O comércio da região nordeste mineira já se organiza para a estação mais fria do ano e para o que o varejo considera ser a segunda melhor data para vendas, o Dia das Mães. Um estudo feito pela Fecomércio mostra que são nos vales do Mucuri e Jequitionha a maior expectativa de aumento em todo o estado. As vitrines e as araras já estão de cara nova, tudo mais quentinho. E já tem cliente de olho nas novidades e nos preços para não deixar mamãe sem presente e também não passar frio. E o melhor, fazendo render o dinheiro. Hoje eu estou olhando as promoções para me antecipar já o presente do Dia das Mães. É aproveitar as promoções, inclusive quando você entra aqui na Max Shop, você já vê de cara. Imagina só, preço bom e barato. As coisas são bom, bonito e barato. Eu sempre digo assim na Max Shop, entendeu? Então no caso, uma roupa ali, uma blusa de R$ 20,00. Você chega aqui e encontra essa aqui de R$ 24,99. Somando tudo e calculando tudo, você sai daqui fazendo uma feira de roupa e com R$ 400,00 eu falo que não dá sobra ainda. A gerente dessa loja de departamento no centro de Teuflotone conta que para suprir a expectativa de aumento nas vendas, o estoque já foi reforçado. As novidades são voltadas para a combinação inverno e Dia das Mães, considerado o segundo melhor período de vendas no ano, atrás apenas do Natal. Aumentamos a nossa sessão de inverno, cama, mesa e banho e tudo, porque mãe está ganhando mais coisas de casa, mas também tem muito inverno legal chegando aí. Pelo menos 10% a mais do que o ano passado. Estamos com a previsão maior de venda, para ser maior do que o ano passado. Em Teuflotone, 40% dos cerca de 4 mil comércios que funcionam na cidade correspondem aos setores de vestuário e de calçados. A cidade é um dos principais polos da região nordeste de Minas, região esta, que de acordo com uma pesquisa da FEComércio, está a maior expectativa de aumento de vendas neste período. E isso em comparação com todo o estado. O estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais aponta que nos vales do Mucuri e Jequitinhonha, que compõem essa região, o Dia das Mães deve impactar 100% o comércio varejista local, o maior índice identificado no estudo. Em números gerais no estado, 79,7% dos empresários apostam no aumento das vendas e 61,3% estão otimistas quanto a este aumento ou no pior cenário, que se iguala a 2022. O diretor do Sindicato do Comércio Varejista, Dito Teuflotone, disse que, diferente de algumas regiões, aqui o comércio é a principal arrecadação. Para o especialista, o aumento no salário mínimo e o recebimento de abônus contribuem para essa alta expectativa. O Dia das Mães é considerado a segunda data comemorativa mais importante. Ela tem um valor afetivo muito forte para a população, ela só perde para o Natal. E o comércio, ele geralmente se prepara muito para essa data. A pesquisa indica que os artigos de presentes, como calçados, roupas e acessórios, eles são os mais visados para presentear nessa data. Em relação ao ano passado, a gente teve um aumento de 20% da expectativa do comerciante pela forma de pagamento à vista. Ou seja, você tinha em torno de 34% no ano passado que esperavam esse pagamento à vista. Ou seja, a maior parte esperava parcelamento das compras com cartão de crédito. E esse ano, a expectativa é que seja acima de 60% de pagamento à vista. Esta loja de calçados é uma das que estão com todas as apostas voltadas para o casamento, inverno e Dia das Mães. E nesse ano, queremos superar o do ano passado, né? Viemos da pandemia, ano passado foi um ano muito bom. Esse ano, espero que seja melhor. Já estamos com o estoque suprido de inverno, desde o artigo sandália ao artigo bota e seja o que Deus quiser. E a estratégia tem dado super certo. Dona Yolanda olhou toda a vitrine e, inclusive, já escolheu o presente que espera ganhar no dia todo dedicado a elas, as mamães. Não, porque está chegando o inverno agora, né? E eu adoro o sapato fechado, adoro uma bota, entendeu? E sempre eu compro aqui na loja. O presente para o Dia das Mães, já estou escolhendo aqui para minha filha me presentear. O presente para o Dia das Mães, já estou escolhendo aqui para minha filha.